Esse cara aqui é um computador corrupto, prefeito, arrumadinho, de óculos. Você roubou o quê? Tanga... Bocos e concretos, essa prisão realmente foi construída por nós. Então, esse vídeo foi muito caro, tá? Inclusive, deixa o like por causa disso. Porque essa prisão custou quase 10 mil reais. Mas a gente vai dividir a toalha aí, ô. Não, que eu, ô. A gente vai dividir mais do que a toalha. Quantos metros tem isso aqui, engenheiro? Dois por três. É, nesse espaço que a gente vai ficar confinado até a gente conseguir escapar. Todas as coisas que nós temos ao nosso alcance, vamos conseguir montar uma estratégia para destruir essa grade. Vai derrubar a grade na força. É por isso que a gente tem um engenheiro, pô. Essa aqui é a grade. Nós vamos utilizar a nossa toalha molhada. Que era uma tração aqui com um aumento da rotação da madeira, ok? A gente vai fazer com que as grades entompe. Quebrei meu aqui. Primeira coisa, vamos molhar a tona. É só quebrar o... Ô, mano, se cada um der um bicudo nesse muro, como eles falaram que acabou de construir, o muro cai, pô. É essa primavera aqui. É não? E agora a gente vai usar isso aqui na madeira. Ó a telha! Ah, com essa telha aí é só dar o tapa. Pera aí que eu pego. Obrigado, Dami. Vamos logo, que eu quero fugir dessa... E agora a gente vai usar isso aqui na madeira. Então eu vou só botar a madeira. Pera aí que eu pego. Obrigado, Dami. Vamos logo, que eu quero fugir dessa cadeia. Que isso, cara? O cara tá entordando a grade, mano. Pera aí, rapaz, calma. Eu preciso saber de onde vocês arrumaram esse negócio com uma ideia. Caralho, amassou. Agora eu vou dar uma cacetada. Que isso? Agora eu acabei de aprender como que se abre uma grade, mano. Isso aqui é propriedade do Estado. Eu tô pagando. Sua mãe tá pagando. Você não está preso. Pena de você, vai aumentar em 50%. Que isso? Onde vocês arrumaram água? Não é água. E aí, chavão? Passa todo mundo aí. Os meliantes aqui, ó. Estão tentando quebrar a grade. Pode trazer o negócio aqui, ó. Pode soldar pra deixar o negócio indestrutivo. Tem mesmo o leão aqui, bem. Caralho! Agora azedou o pé do frango. O cara realmente soldou uma barra na outra. E agora, engenheiro? Como é que a gente vai entortar essa grade aqui? É, irmão. Acabou os pontos. Se você ficar preso assim... Calma, calma. Olha a brincadeira. Me dá fobia só de ver, mano. Isso aqui se passa a cabeça, passa tudo. É mentira. Nossa, a bochecha é grande. Você sabe que esses vídeos são extremamente caros. Por causa disso, nós temos um... Blazis. É uma cadeia que, na verdade, virou uma jaula. A gente tem que usar o que está à nossa disposição. Tipo esse aranha. Eu acho que cada um aqui, na verdade, deveria ter uma ideia. E cada um trabalhar num plano independente. Porque a gente tem três chances a mais de um dar certo. Ok. E se alguém não for inteligente o suficiente pra pensar no imposto? Soco na parede. Aí, mano. Tá tremendo. Eu só tenho que cuidar. Tá funcionando. Mais uma vez. Sem diplomas, venceram os engenheiros. É isso aí, pessoal. O Gabriel vai fazendo assim. Até a gente conseguir sair. O melhor jeito de se entretenir é a música. Como é que era aquela piada do canal? Três ovos. Como é que era? Quem foi o engenheiro que fez essa cadeia? Tá caindo uns pedaços. Ainda vai agradecer pela minha inteligência. Já tá aparecendo já. Olha só. Você levantou uma prisão que é impossível de sair de verdade. Deixe sair. Como que tá aí agora? Agora tenta sair. Cadê a toalha mijada aí? Eu queria deixar pra ver se eles se viravam sozinhos. Mas claramente não vai sair nada. Eles não sabem mais. Eu como consultor da cadeia. Achei muita gente pra gente. O cara construiu a cadeia. Ela entrou na loucura da prisão? Alguém tem que pensar as coisas. Vai lá, né? Dóla. Caralho, ele pensou de novo. Esse cara é um gênio. Aí sim, meu amigo. Agora a gente pode tá aqui. Caralho, amassou de novo. Não adianta que eles tão conseguindo tanto acessório. A serra segue antes de eles conseguir tirar a barra. Tem um pedacinho de barra cerrada. Aqui tem um pedacinho de barra cerrada. Um pedação de barra cerrada da hora. Sai no dedo, hein? Sai no dedo, hein? Pelo visto, nós ficaremos aqui durante a noite. É difícil. O dia já está anoitecendo. Esse aqui o Lucas fez. Esse aqui fui eu. Aí, o engenheiro. Nossa, sai de baixo, mano. Eita. Caralho, ele é o mais inteligente daí. Eu escaparia sozinho. Boa, engenheiro. Boa. Cacipola. Pelas barbas do profeta. O cara tá a Pinel, irmão. Boa, guerreiro. Eu sou o maior. Se você passar, todo mundo passa. Peguei a perna daquilo. Mais uma pra caralho. Eu quero voltar pra prisão. Volta. Devagar, devagar. O bundãozão não passou. Impressionante. Quer dizer que a gente passou duas horas serrando a barra que não serviu pra nada. Dá, pô. Dá pra passar vocês dois, dá não? O que é isso aí? O que é isso aí? O homem, o homem? O que tá acontecendo aí? Nada. Nada. E aí, tá faltando cama? O que tem atrás aí? Encoste todo mundo nessa parede aqui. Vocês estão tentando de novo escapar. Estão me achando um cara espalhado? Não. Acabou a brincadeira. Vocês me dão licença aqui, ó. Minha defesa eu falei pra não fazer, tá? Cala essa sua boca aí. Ainda bem que você é policial. Se fosse marceneiro, ia passar fome. O que a gente vai fazer pra escapar agora? Ó, seguinte, ó. Eu vou descansar. O Alian tem saudade... O que é esse de dezembro? Eu tenho saudade... De conseguir escapar pra fora. Eu quero sair! A prisão faz isso com a pessoa. Mano, pô, que essa telha aí, pô, é brincadeira. Dá uma paulada nesse pau aqui, ó. Uma palauda... Uma paula... Uma palada no cada pau. Uma paulada em cada pau. Aqui, ó. Pum, pum, pum. Essa telha vai ficar soltinha. Pode confiar. Depois pega esse pau. Em vez de bater, só fica empurrando ele pra cima aqui, ó. Essa telha vai pular. Você sabe como é que é um trem? Ô, você não sabe tocar uma música com essa gaita, não? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Caraca, vem ver isso aqui, rapaz. Tá vendo, voado? Mano. Que? Você sabe bem feito isso aqui, velho? Ô, Lucas, isso aqui é terra? Parece que é, cara. Pode cavar um túnel? Será? Tá com o quê, mulher? Seu guarda! Eu não sou vagabundo! O que tá acontecendo aí? Você tá com fome? Comida? Quero comida. Tá na hora da janta. Pô, esse guarda tá de brincadeira, pô. O cara tá com esse óculos de 17 horas da manhã. Não tem que fornecer alimento. Não costa em mim, não. É o seguinte, a gente pode fazer uma coisa. Se você parar de fugir, eu trago uma comidinha pra vocês. Tu é, pior que acabou a comida. Eu comi a última agora, seu guarda. Pois peça no aplicativo. Tá bom. Vou dar essa colherzinha de chá pra vocês aí. Colher? Gosta. Serão, mulher de... Cinco minutinhos aí, cada um pega uma coisa. Qual o crime que tu cometeu? O cara pegou um celular. Print de NFT. Ninguém falou que não podia. Chutaram minha porta, bateram na minha cara, acordaram. Tá maluco? Que era do macaquinho, sabe? Estou de cadeia. Gio, Igor. Vou esperar então chegar. Ai, eu volto aí com você. Obrigado, César. Ô, mano. Se espera é bom, velho. Chegou pra vocês. O pastel tá com fome também, viu? Tem que comer um bolinho aqui, você vai gostar. Sabe o que esse bolo tem de maravilhoso? Rapaz. Ah, esse não é o segredo do meu bolo, meu irmão. Não é não? Caraca, eu comei isso tudo de bolo? Nossa, brabo o cara, hein? Contrabando de colher. Gostou? Como que a gente tem a noite inteira de trabalho? O cara tá comendo a colher como se fosse uma coxinha de frango. Cara, isso aqui vai demorar muito. Espera aí, eu sou mais inteligente. Tem uma barra de ferro aqui, cara. Eu tenho um negócio mais efetivo aqui, ó. Rapaz, você viu como é que o cara era? Eu vim com esse graveto, o cara veio com a tora. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso progresso do nosso buraco. A gente pegou o mesmo porrete que tava servindo de cabeceira da cama e juntamos com a grade. A gente conseguiu arrancar dali pra poder fazer o túnel. Só que começou a chover. A gente tá com pressa de cavar o túnel logo antes que comece a alagar. Pela chuva, eu imagino que esse policial não vai voltar aqui mais hoje. Sabia que ia demorar, mas sabia que ia ser como... Se fosse fácil, não é cadeia, né? Ora, meu irmão, a gente tava com o outro aqui, cara. É, tem um ponto. Se fosse fácil, não seria cadeia. Isso aqui tudo é concreto? Mais ou menos. Cara, a gente vai ter que cavar muito pra baixo pra poder sair daqui, ó. Quase caber na barriga do ralado. Preciso de uma reta escavadeira. Faz sozinho, cara. O que é isso aí, cara? Parece um cachorro. Meu dedo, meu dedo. A gente precisa esconder toda essa bagunça antes que o seu guarda chega. Eu consigo fugir tranquilo aqui. Cara, os caras já estão... Já deu 24 horas ali, mano. Radicore, meu irmão. Os caras estão furtos de nada, meu irmão. O cara sai daqui, o carcerado, não aguento mais. Isso aí, tá indo bem, tá indo bem. Vou jogar um punhado de terra na cara dele. Pessoal, tenho coisa a dizer pra vocês aqui. A SQ tá sendo bem efetiva o plano de hora até. A janela tá diminuindo um monte de papo. O cara que trabalhou em página de meme. Sobrou um bloco aqui na privada. Se a gente vai montar um negócio, sempre sobrou uma peça. Mas é perfeito. Vamos fingir que nada aconteceu. Vamos acordar! Bom dia, rapaziada. O cafezinho da... Que chiqueira isso aqui. Tem uma tempestade de madrugada que o senhor não tem nem... Tem uma intolerância à lactose... Olha aqui pra vocês, ó. O estado tá sem dinheiro. Tem umas coisas, ó. A falar. O homem me botou aqui na sala com os dois presos mais poucos. Um só peida e o outro só toca a gaita. Ontem de noite, teve uma tempestade aqui. Eu não vi o seu guarda aqui dando assistência pra gente. Filho da pista, cara! Teve uma tempestade aqui. O senhor não tava aqui pra dar assistência. Imagino que o senhor tá dentro da delegacia do cara. Esse cara é muito bom. Sabe esse aqui, ó? Isso aqui é tudo lama. Mas é engraçado que se fosse lama, estaria molhado, né? Porque secou, né? Então é o seguinte, tá sujo? Limpa. Daqui a pouco eu volto. É meu horáriozinho de almoço ali. Quero essa cela ali. Esse guarda aí também tá igual eu, né? Só folga. Tá igual o Biro. Ele folga e quando ele volta, ele tem que descansar. Ele tira uma pão de novo. Bola, atividade, atividade! Pão é sagrado. Pão é sagrado. Atividade, atividade! Ele vai cantar, hein? Pera aí, cara. O cara sai daqui. É verano todo. Destrui mais uma colher. Oh, oh, oh! Primeira luz aqui, ó. Primeira luz aqui, ó. Rapaz, consegui, hein? Consegui. Sai a mãozinha? Eu tô respirando a brisa aqui fora, hein? Tá respirando pelos dedos aqui fora, hein? Ele cantou, meus amigos. Ele vai cantar, hein? Ele vai cantar, hein? Mano, esse muro aí não vai cair. Cara, você não vai passar isso aí. Vai, vai passar. Não vai. Ah, dá sim, dá sim. Tá conseguindo? Não! Meu Deus! A terra tá voltando. Ele vai conseguir, ele vai conseguir. Eu confio, né? Eu tô vindo lá de fora! Ai, eu tô vindo lá de fora! Ele cantou, meus amigos! Peraí, não dá! Ele puxa de volta! Fobia, não dá dói. Puxa pro pôr! Vem, caralho! Força! A pra ver que na chuva ele não vem, não. Lucas, tem que cavar o suficiente pra eu sair também. Não, não. Vou cavar o suficiente pra você. Vamos lá, agora vai, agora vai! Eu vou esperar o máximo que eu vou tentar ajudar você. Deixa eu ficar as pernas. Deixa eu ficar as pernas. Agora vai! Agora vai! Agora vai! Deu demais! Deu demais! Ele vai cantar! Ele vai cantar! Me dá uma colher aí! Me dá uma colher aí! Me dá uma colher aqui! Agora eu saio! Que agoninha do caralho, mano! Você seguiu? Vai ajudar aqui? Eita! Ele encantou! Ele encantou! Ele encantou! Vem! Vem, calma, calma! Vou te ajudar! Irmão, eu sou maior! Quando vai passar aqui nunca! Ele não vai passar, eu vou fugir sozinho! Vai tudo certo! Vai tudo certo! Vai, eu vou te ajudar! Vai tudo certo! Olha que tá começando a chuva da fuga! Calma! Vem essa perninha! Calma! Vou te ajudar! Ah! Boa! Ah! Pô, os caras estão gritando, o guarda vai voltar! Deixa que sair, meu amigo! Dá o braço! Tá fininho, pô! Tá tranquilo! Não, não! Tem que ir pra almoçar lá no Rio de Janeiro! Ele vai conseguir! Ele vai conseguir! Morda! Vem! Não dá, não dá! Não dá, não dá! Dá, não dá! Puta! Vai! Vai! Puta! Pessoal, o vídeo foi! Espero que o senhor gostou! Se gostou, deixa o like! Até semana que vem! Pica, pica, pica! Foi da hora! Suraya! Qual foi que eu tinha... Eu tinha salvo umas paradas aqui, mano! Na minha playlist de assistir mais tarde! Cadê minha playlist? Aqui, ó! Esse aqui é...